O que você acha do programa Mais Médicos? O que poderia melhorar no farmácia popular? Como incentivar o parto normal no país? O que pode mudar no SAMU e nas UPAs de todo o Brasil? O site Dialoga Brasil está esperando a sua contribuição sobre esses e outros assuntos ligados à saúde. Conheça as propostas, sugira melhorias, deixe o seu recado. Acesse www.dialoga.gov.br O país fica melhor quando você participa.